Meus amigos, tudo bom? Luiz aqui pra mais um vídeo nesse canal. Se você é novo aqui, considera se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um depoimento pra vocês que estão do outro lado da tela. Essa semana, o meu amigo Joba, Jobair. Opa, aqui é o Joba. Ele tá fazendo uma semana de lives, ele tá fazendo um pré-lançamento, ele vai lançar o curso dele. A Fórmula das Visualizações Milionárias. E aí, eu decidi fazer um vídeo falando se esse curso, ele funciona ou ele é lero-lero. Cara, pelo amor de Deus, pega o histórico desse canal aqui. Pega o histórico desse canal. Eu venho de cara limpa e eu falo, isso aqui não funciona por causa disso, disso e disso e daquilo. Tem vários vídeos sobre esse, pessoas me agradeceram. Poxa, milhares, muito obrigado, eu ia caindo num golpe, eu ia fazendo isso, fazendo aquilo. Mas você me ajudou. Nesse vídeo, eu vou fazer o contrário. Eu vou te dar motivos pra você comprar esse curso. Ou considerar comprar, que já é um bom caminho. Porque muitas vezes, você fala bem assim. Ah, mas eu não vou comprar curso, tem tudo de graça na internet. Será? Ah, mas eu não vou dar dinheiro pra um guru safado como esse. Cara, dá uma segurada. É lógico que você tem vários conteúdos gratuitos de qualidade no YouTube. Mas quando você segue um passo a passo, tá? Você com certeza, você com certeza tem uma grande chance, uma grande chance de romper a barreira. Porque uma coisa é você ficar tentando. Um dia você vê um videozinho no YouTube que fala sobre uma estratégia. No outro dia você vê um vídeo que fala sobre outra estratégia. E o que eu tô fazendo aqui, muitos de vocês me pediram, Guilherme, você fala sobre esses golpes que não funcionam. Mas me indica alguma coisa que funcione. E eu sempre aqui na minha. Eu sempre aqui na minha. Por quê? Eu não vou botar a minha credibilidade em jogo por coisas que não funcionam. Eu já falei pra vocês. Eu recebi propostas recentes pra virar, me tornar sócio desses produtos de renda extra. Desses PLRs que vendem essas porcarias pra vocês. Mas eu recusei. Eu poderia ganhar muito dinheiro indicando porcaria pra vocês aqui. Só o fato de indicar, falar, isso já me geraria receita. Mesmo que você não comprasse. Agora, eu tô aqui de fato emprestando a minha credibilidade. Se você confia em mim pra te falar sobre esse produto. E você considerar comprar ou não. Eu vou pra tela do meu computador onde eu vou te mostrar o FVM. Eu vou te mostrar o que eu fiz com esse curso. O que é que eu aprendi. O que é que eu coloquei em prática efetivamente. E os resultados que eu tive. Os resultados que eu tive. Pra que você não venha falando assim. Ah, o Guilherme me indicou o negócio. Mas nem ele fez. Não sabe se funciona. Dá uma segurada aí, pai. Dá uma segurada. Porque eu vou te mostrar aqui. Eu tô aqui na minha área da Hotmart, ó. Minhas compras. Tá aqui minha fotinha aqui, ó. Seja bem-vindo, Luiz Guilherme Pro. Aí eu tenho o curso aqui, ó. De tráfego. Tenho o curso de violão. Tenho o curso também de tráfego aqui. Tenho o curso de YouTube. De histórias animadas. Conteúdos magnéticos. FVM, que é o curso que eu vou falar. Afiliado Viking já foi desativado. Olha aqui, tem até... É. Do Pablo Massal. Nicolas Sass. Programa de emagrecimento. Fotografia. Negócio aqui de pack pra Adobe. E o fato é o seguinte. Eu vou te mostrar esse curso aqui. Eu poderia indicar qualquer um desses aqui. O meu intuito, de verdade, não é ficar ganhando venda como afiliado só por ganhar. Não é isso, gente. Para com essa lezeira. Para com esse preconceito. Tem um cara que sempre comenta aqui que eu faço questão de citar o nome dele. Márcio. Se você estiver assistindo esse vídeo, Márcio, ele fala bem assim. Você não fala do Alex Vargas porque você é afiliado dele. Cara, dá uma segurada, né? Pelo amor de Deus. O cara tem um histórico de resultado. Inclusive, o Diogo é aluno do Alex Vargas. Então, eu vou clicar aqui no curso dele. Comprei em 2020, tá? Mas só que um dia desse que eu fui colocar em prática. Ó, tanto é que tem coisa pra assistir aqui, ó. Mas vamos lá. Esse é o curso dele por dentro. FVM 116 aulas. É um curso que tem uma certa quantidade de aulas. Não é aquele curso que você compra e aí vem bloqueado só pra você não pedir reembolso. Não. Ele vem liberado que é pra você assistir. Pra você, tá ligado? Botar em prática. Inclusive, ele tem uma parada muito legal. Ele faz live com os alunos e ele analisa os canais. Ele já analisou o meu. Ele falou, ó. O Guilherme é uma das grandes promessas que tá crescendo no marketing digital aí. E em breve você vai ouvir muito falar sobre ele. Eu não sei qual é a live específica. Mas aqui, ó. Live dos alunos. Tem aqui, ó. Análise de canais. Eu não sei qual foi o dia que ele fez isso. Desafio 1.000 inscritos. Então, você sabe que pra você ganhar dinheiro com o YouTube através do AdSense, que é uma das fontes de renda, você tem que ter 1.000 inscritos e 4.000 horas. Então, ele faz de tudo pra que você alcance isso da forma mais fácil possível, mais breve possível. Tem aquele conteúdo, né? Do início aqui, ó. Eu ganho dinheiro no YouTube. Como eu ganho dinheiro no YouTube? Formas de monetizar um canal. Aqui, ó. AdSense. Seus produtos, serviços, afiliados, Amazon. Cara, tem uma série de infinidades de você monetizar o seu canal, tá? Tipos de canais. Então, ele traz aqui, ó. Cara, e nesse canal aqui, eu quero falar sobre quatro tipos de canais pra vender como afiliado. Eu coloquei aqui, vendeu... Cara, e nesse canal aqui, eu vou te dar uma sacada de como criar um canal Dark, tá? Pra você vender as paradas. Então, se inscreve no canal se você é novo e tá chegando aqui agora. E é isso aqui, meu parceiro. É isso aqui, meu parceiro. O cara tem muito conteúdo. Ele sempre deixa PDF. O suporte dele tá sempre respondendo a dúvida dos alunos. Isso é muito legal. Tem um grupo no Facebook pra quem é aluno. Ó, como editar os vídeos de forma profissional. Esse curso, ele te pega pela mão e fala, ó. É o seguinte. Pra você ganhar dinheiro no YouTube, você precisa fazer isso, 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 isso daqui. Tá? Te ensina como que tu vai editar os teus vídeos. É lógico que tu não vai virar um profissional da edição com várias transições tipo essa aqui. Aí eu não sei se o Gabriel botou, né? Porque se ele não botou, aí ele fuleirou comigo. Cinco formas de criar vídeo sem aparecer. Que eu vou te falar. Eu tenho canais que eu não apareço. Mas eu vou te mostrar os resultados desse canal. Mas eu vou te mostrar outro canal que eu tenho que você provavelmente não sabia que eu tinha esse canal. Como criar thumbnails. Ó, plano de ação pra ganhar seus primeiros 100 inscritos. SEO pra YouTube, o guia completo. Olha aqui, tem aula pra assistir aqui. Deve ter atualizado. Sacadas de YouTube. Isso aqui é muito... Esse módulo 11 é muito brabo. Opa, que é um jogo que seria bem lindo pra mais. Uma aula. Essa bola aqui, né? Ele vai mostrar os analytics do canal. O roteiro perfeito. Aqui tem magia nessa aula, viu? Tráfego pago com Marcelo Távora. Criação de vídeos pelo celular. Guilherme, eu não tenho câmera, eu não tenho computador. Eu consigo editar meus vídeos pelo celular? Tem um módulo aqui. Adobe Premiere, que é o programa que eu também utilizo. Que o meu editor utiliza um programa, né? Que é pago. Tem aqui, ó. Live com os alunos. Onde ele faz análise do canal e deixa gravado aqui, ó. Grupo exclusivo de alunos. Live comunidade Joba Digital. Como fazer lançamentos com baixo custo. Cara, essa aula dele é sensacional. Imersão de YouTube. Imersão do YouTube 2. Masterclass como fazer um lançamento digital. 12 aulas. 12 aulas de como você faz um lançamento. Gastando pouco. Bônus Facebook Ads. Pra você aí, ó. Como ganhar uma consultoria 100% gratuita. Então, é um conteúdo realmente completo. Que vale muito a pena você investir o seu conhecimento nessa plataforma chamada YouTube. Por quê? O conhecimento que você adquire sobre YouTube hoje. Que você coloca em prática. Ele te dá dinheiro ao longo do tempo. Guilherme, beleza. Você falou, falou, falou. Agora eu quero saber o seu resultado. Pra ver se vale a pena ou não esse curso. Tô aqui, pequeno gafanhoto. No meu canal, tá? Deixa eu te falar. 2021 foi o ano que eu comecei nesse canal. Então, no meu primeiro ano de canal. 2021. Eu fiz 230 mil visualizações. Consegui aí, ó. 4 mil inscritos. E 6 mil reais de AdSense. 6 mil reais de AdSense. Vamos fazer o cálculo de Padeiro aqui. Ó. 6.979 dividido por 12. Foi uma média de 500 reais por mês. Já pagou o investimento do curso. Só com AdSense. Mas aí tem aquela vendia como afiliado. Tem aquela inserçãozinha no vídeo. Que você pode cobrar. Esse foi o meu primeiro ano de canal. Eu estou no meu segundo ano de canal. Estou no decorrer desse segundo ano. Não encerrou o ano ainda. Quanto eu fiz só dia de AdSense esse ano? 12 mil reais. Nós estamos no mês 8. 8 ou 9. Acho que é no mês 9, né? Eu sou péssimo com a questão dos meses. Dividido por 9. Isso dá uma média. Dia de AdSense por mês, né? É lógico que teve meses que eu fiz mais do que isso. Teve meses que eu fiz menos. Mas ao todo, até agora, ó. Está aqui filtrado aqui em cima, ó. De janeiro a agora. 11 de setembro. No caso, foi ontem. 12 mil reais. Ah, Guilherme, é mentira. Cadê? Deixa eu dar o F5 aqui. Caraca, não é mentira não. Está aqui ainda, né? Pois é. Sem tirar afiliado. Inserção. E eu não tenho só esse canal. Essa aqui é a mágica. Eu não tenho só esse canal. Eu tenho o canal Dark. Eu vou te mostrar um canal que eu tenho. Que eu mostro o rosto. Que tem mais seguidores do que esse aqui. Mas eu não vou te mostrar quanto eu ganho nele, não. Porque eu quero que você acredite na minha palavra. Eu não preciso ficar esfregando quanto que eu ganhei pra te convencer, não. Rapaz, olha quem está aqui. Luiz. Eu. Prazer. Música e opinião. Fala sobre o que? O canal Música e Opinião. E tem 28,4 mil inscritos. Ó. Tem tempo que eu não posto um videozinho aqui, ó. Mas vamos filtrar aqui, ó. Pelos mais populares. Há um ano atrás que eu comecei esse canal. 300 mil visualizações. 300 mil, 200 mil, 100 mil. Esse canal é muito maior do que esse. E eu estou te mostrando o resultado só desse. Quero que você me dê esse voto de confiança. Aqui, ó. Vários vídeos com 100 mil, 50 mil. Só que eu dei uma parada nesse conteúdo aqui. Porque eu estou focando mais nesse conteúdo sobre negócios aqui. Por que, Guilherme? Porque eu tenho certeza que nesse conteúdo de negócios eu consigo te ajudar mais do que nesse aqui de música. Porque realmente é um conteúdo de eu tocando. É um conteúdo de eu dando opinião sobre música, sobre cantores. Mas não é um conteúdo que, de fato, muda a vida das pessoas. Vamos dizer assim, muda. Mas aqui eu sei que eu estou te ajudando a aprender algo novo. A ganhar dinheiro. E o fato é o seguinte. Pra você entender de vez o que eu estou te propondo aqui. Eu sou afiliado desse produto. Não quero falar... Eu sou afiliado desse produto. Se você comprar pela indicação que eu deixo aqui pelo link, eu vou ganhar uma comissão. Só que eu quero fazer o seguinte. Eu, Luiz Guilherme, quero fazer o seguinte. Eu quero dar um suporte pra você que comprar esse curso através da minha indicação. Eu vou mandar um e-mail pro Dioba pra saber, pra confirmar se você realmente comprou através do meu link, caso você compre. Você vai me mandar o comprovante lá no Instagram. E quando você me mandar o comprovante lá no Instagram, eu vou te passar o meu número pessoal e eu vou te ajudar a colocar esse curso em prática. Porque não adianta só você fazer o curso e tudo mais. Mas se você não tiver o feeling, a sacada. Sabe? Se você não tiver alguém ali com você. Então eu vou fazer isso. Eu vou doar parte do meu tempo pra te ajudar nisso. Eu não precisava fazer isso. Poderia deixar o link pra você aqui, ó. Conta quem quiser. Quem não quiser, não compra. Eu sei que vai ter gente que vai comprar. Porque confia em mim. Graças a Deus por isso. Mas eu tô fazendo de tudo, te dando ferramentas e provas do que o que eu aprendi funciona. Se funcionou pra mim, vai funcionar pra você. Tá bom? Então esse é o vídeo. Fiz a questão de parar, pensar em gravar esse vídeo aqui pra você. Pra que você possa tomar essa decisão da melhor forma possível. Vou deixar aqui embaixo o link do curso. Você vai lá, clica, compra. Eu vou falar com o Joba pra que a gente tenha acesso aí os dados da tua compra. Pra ver se realmente você comprou. E aí eu vou te dar o suporte pra prosseguir no curso. Não vai ser fácil. Você não vai ganhar dinheiro fácil. Vai ser difícil. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que meter a mão na massa. Mas eu tenho certeza que vai ser recompensador quando você ver milhares de pessoas te seguindo. Curtindo o teu conteúdo. Fazendo as coisas acontecerem. Eu sou o Luiz. Estou terminando esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!